E hoje é uma noite que nós vamos votar três projetos que estão entrelaçados entre si. O projeto, ao final, que vai instituir o regime especial aos guardas municipais, um projeto que entrou no final do ano passado e não foi votado no ano passado, mas não é o que nós vamos votar agora. Agora, nós vamos votar o projeto de alteração no orçamento, que é o PPA e a LDO. Sem essa alteração no orçamento, não era possível votar o regime especial daquele projeto que entrou no final do ano. Nós discutimos bastante e acredito que os senhores vereadores puderam ter um pouco da compreensão do porquê não foi votado ao final do ano passado, porque o Poder Executivo, o Prefeito, o Secretário de Finanças, precisava mandar a alteração nas leis orçamentárias. Afinal, qual seria o impacto e o respaldo financeiro para custear a gratificação que ele estava propondo naquela lei que institui o regime de gratificação? Então, numa ordem lógica, primeiro nós vamos votar as alterações das leis orçamentárias e, ao final, o que institui o regime especial aos guardas municipais. Pois bem, então, iniciando com a alteração do PPA e LDO, eu quero fazer uma introdução, dizendo que na administração pública, uma prefeitura, para ela fazer um gasto, ela precisa planejar e as leis no direito financeiro, no direito tributário, elas são colocadas na lei de responsabilidade fiscal, especialmente, são colocadas as normas para que um governo, ao ele fazer uma despesa, ele tem que ter a receita e tem que planejar. E, ao planejar, tem que fazer uma lei, e essa lei tem que ser aprovada na Câmara Municipal. Então, existe uma lei orçamentária que planejou a administração pública, que se chama o Plano Plurianual, PPA. É um planejamento para quatro anos, que, então, é de 2022 a 2025. Juntamente, todo ano, tem um outro planejamento onde dá as diretrizes daquele orçamento, que é a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa é anual. E também a lei orçamentária anual, que é a lei que vai dar o suporte para executar aquela despesa. Então, percebam que a administração pública, ela precisa estar planejada orçamentariamente para que se possa fazer as despesas de acordo com as receitas que entram, que vêm dos impostos da população. Então, isso não é solto, isso é baseado em lei. Por isso que o regime não foi aprovado ano passado, que o prefeito precisava demonstrar de onde que ele iria retirar o orçamento para poder fazer o pagamento do regime da gratificação que se propõe. E, nesse sentido, senhores vereadores, veio, então, agora, no dia 2 de fevereiro, aqui para nós, então, a alteração dessa lei orçamentária, que é esse planejamento de 2 mil, esse planejamento para poder dar o respaldo às despesas com a gratificação. Bom, quando o governo, quando a prefeitura faz a lei nesse planejamento e manda a lei para a Câmara Municipal, ela já estabelece em cada secretaria qual vai ser a dotação para a Secretaria de Saúde, qual vai ser a dotação para a Secretaria de Educação, qual vai ser a dotação orçamentária para a Secretaria de Esporte, de Cultura, de Administração, e qual será a dotação para a Secretaria de Segurança. E isso já vem estabelecido na lei. Dotação é como se no planejamento tivesse uma caixinha em cada secretaria aonde o dinheiro da população vai entrar para que o prefeito possa executar as despesas. Então, a caixinha da segurança faltou no planejamento os recursos para poder custear as despesas de gratificação aos senhores. Ah, mas o planejamento já foi feito. E agora? Bom, agora o prefeito tem que tirar um pedaço da caixinha de uma outra secretaria para colocar na caixinha da guarda, para poder colocar o dinheiro lá dentro, para poder pagar a gratificação para os senhores. Por que eu estou falando isso, senhores? Porque é importante que a população entenda como funciona a administração orçamentária e financeira da prefeitura e os senhores também. Porque é muito importante os senhores serem reconhecidos porque realizam um trabalho de excelência à nossa população, à nossa cidade. Também é merecido que os senhores sejam reconhecidos financeiramente, valorizados para o sustento da família de vocês, de um trabalho em que o salário de vocês estão muito aquém comparando com outros municípios. Então, a gratificação nós compreendemos que é muito importante. Não é isso que nós estamos discutindo, porque todos nós somos favoráveis. Mas é importante que os senhores tomem conhecimento como é que a administração pública fez, está fazendo, para poder dar essa gratificação no último ano de governo. Porque se houvesse uma intenção de planejamento, poderia já ter colocado no orçamento há muito tempo, quando criou-se as leis orçamentárias, já pensando, a guarda civil municipal precisa ser valorizada, seja com gratificação, seja com plano de carreira, e vamos colocar uma caixinha maior para que, quando entrar as receitas, a gente poder custear. Mas isso não foi feito pelo secretário de Finanças, senhor Fábio Leite, e nem pelo prefeito municipal. Aí chega no final do ano passado, vem-se, então, para instituir um regime para poder conceder a gratificação aos senhores. E aí não tinha esse planejamento. E nós, vereadores, somos uma casa de leis, a gente tem que cumprir a legalidade. E aí chegou, então, para nós, como eu já estava falando. Aí, pasmem, se não tem a caixinha, que é a dotação orçamentária, na segurança, na Secretaria de Segurança, com os valores necessários para poder conceder a gratificação, como que se faz? Tem que tirar da caixinha de uma outra secretaria. E aí, o senhor secretário, Fábio Leite, ele está tirando um pedaço, ele está anulando um pedaço da caixinha da Secretaria Municipal de Assistência Social. está tirando um milhão e meio dessa dotação para poder pagar a gratificação para os senhores. Isso só no ano de 2024, porque vai ser de abril para frente a gratificação. E para o ano de 2025, aproximadamente, dois milhões e meio, tirando da Secretaria da Assistência Social. E em 2026, três milhões. Então, percebam que, como não foi planejado essa gratificação para os senhores, e nesse último ano de governo, ano eleitoral, e aí os senhores façam a análise que os senhores queiram, o prefeito, então, ele vai tirar da caixinha da Assistência Social a dotação orçamentária de um milhão e meio desse ano, dois milhões e meio do ano que vem, de 2025, e mais de três milhões em 2026, para poder cumprir essa gratificação. Por quê? Porque não planejou, não planejou. Isso não quer dizer que os senhores não merecem. Os senhores merecem, merecem a tempo, e poderia ter planejado, e já estarem recebendo a tempo. Eu esclareço aqui, porque eu tenho essa consciência de explicar, de esclarecer, de dar transparência, e o que os senhores que são servidores públicos compreendam como funciona a administração pública. Agora, eu que sou assistente social, eu que sou especialista em gestão e política pública, eu que compreendo também a dificuldade da Secretaria de Assistência Social, como outras secretarias. Vocês me desculpem, senhores vereadores, mas é de chorar. A Prefeitura fazer isso numa pasta que atende a população que mais necessita, a população em vulnerabilidade social. É de chorar. E a secretária de Assistência Social desse governo, até o final do ano e dos próximos governos, sabe-se lá como é que vai conseguir fazer o atendimento à população de baixa renda, porque está se tirando, anulando esses recursos da secretaria delas. E não é questão do dinheiro, porque pode ter o excesso de arrecadação, terá dinheiro. Mas é como eu falei, cortou um pedaço da caixinha, não dá para pôr o dinheiro lá dentro. Estou tentando dizer de uma forma bem simples, para que os senhores compreendam que é assim uma administração pública e um processo de planejamento orçamentário. Agora, nós, todos nós, somos favoráveis que os senhores tenham essa valorização. E em relação à gratificação, os seus detalhes da lei, ele está no último projeto, e eu vou voltar para falar dele depois. Aqui, eu estou abordando apenas o aspecto orçamentário e o financeiro, de como que a prefeitura, o prefeito Pardini, o secretário de Finanças, Fábio Leite, fizeram para poder conceder essa gratificação. Então, senhores vereadores, é importante que se esclareça isso, acho importante que os senhores da Guarda Municipal compreendam, espero que eu tenha sido clara, e que eu acredito que todos serão favoráveis, porque o prefeito, o secretário de Finanças, coloca o projeto aqui na Câmara, e depois, a gente escuta que a má vontade é dos vereadores, que os vereadores não votou o projeto o ano passado, que é assim mesmo, não precisa demonstrar o orçamento, não precisa demonstrar impacto, não precisa demonstrar de onde vai tirar o dinheiro, que é os... e aí os guardas, sem essa compreensão, nos cobram e acham que nós estamos com má vontade, e não é, a gente precisa cumprir a lei, está aqui a Comissão de Finanças, está aqui a Comissão de Constituição e Justiça, e eu sou da Comissão dos Direitos Humanos, e eu sou da Comissão da Assistência Social, e pela Comissão da Assistência Social, eu tenho que fazer essa observação, não planejou, não colocou no orçamento do PPA, que é orçamento de 2022, 2023, 2024, 2025, e no planejamento também das diretrizes de 2024, também não colocou, a lei orçamentária que precisa executar, ela precisa desse 1 milhão e meio, mas não tinha a caixinha, aí o que que fez? Cortou um pedaço da caixinha da Secretaria da Assistência Social, que orçamentariamente chama dotação, e agora não vai ter como voltar, colocar esse 1 milhão e meio desse ano lá, tirou, o ano que vem não vai faltar esses 2 milhões e meio, 2 milhões e 600, e depois 2026, 3 milhões. Então, é triste que a administração pública em que se gabam dizendo que o prefeito é gestor e num planejamento orçamentário de uma valorização tão importante, não planejou e vai tirar de uma secretaria que mais precisa que é atendimento à população de baixa renda. espero ter sido compreendida, senhores, e uma boa noite a todos, e o próximo projeto de lei é uma decorrência desse, que é a LOA, e depois, ao final, o projeto que institui o regime, aí eu volto para dar detalhes daquele projeto. Uma boa noite a todos. é uma boa noite a todos.